Poxa, gente, bem-vindo a mais um vídeo, essa vez foi a primeira vez Minecraft, olha, eu consegui baixar o Minecraft Nossa, olha, vocês querem as noção Muito bem, gente, textura de pecs Alpha Beauty, não? Novo É KKKKKKKK, vamos trocar KKKKK Sobrevivência Criar o mundo Tá criou, gente É assim o mundinho Que doce Nossa Tá legal Eu vou agora Eu vou agora Eu vou agora Skins Pra Minecraft, tá E também Nossa, o Clash Royale tinha um monte de negócio aberto Não, 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 não Não, 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 não Não quero, não quero hack Não quero hack Não quero hack pra Clash Royale Não quero hack Eu ia fazer hack Prova que eu sou hack Prova que eu sou hack Alice Duck is my old friend Skin 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 Andale, andale, andale internet Andale internet Andale internet Andale internet Skin Skin River Min Skin River Nossa, tem que entrar na Google Play romântica isso que o editor para o editor gratuito está lá aceitar está lá está lá o skin editor ótimo vamos ver eu não sei mexer anda cria negócio ae skin editor é isso não não esse editor de skin é uma furada é o skin for minecraft instalar aceita Ae gente, ta instalando, ta instalando, instala, 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 instala. MCP criado, ta legal, Skins for Minecraft, ok, tá tendo o Naruto, nossa que testes aqui, Fire Dragon, nossa, não, nossa, Mickey, Lachos, não, Al, Kingplay, Young Daddy-chan, Hatboy, não, Fantasy, Mobbing, Apli, Pointing Pixels, Moisés, O manicure está instalado, está aqui Será que funcionou? Será que funcionou? Funcionou Jogar É, funcionou Funcionou, gente Está aqui nossa skin, né? Baixei o aplicativo, é fácil Ah, tem que mudar meu nome, gente Eu sou uma anta, eu tenho que colocar meu nome Opções Do jogador Tá Nome Steve não Pronto, gente Eu sou um tutorial Do tutorial Deixe um like Favorita E Tano No anta No anta No anta No anta Obrigado.